Depois de Laia, vamos para João Coutrinho de Figueiredo, Presidente do Turismo de Portugal, que nos vai falar de empreendedorismo no turismo, desafios e oportunidades. Bom dia. Obrigado, Nelson. Obrigado, João. Obrigado. Roberta, eu vou partilhar uma ironia. Eu não devia estar aqui, porque falar de inovação e empreendedorismo numa forma estruturada é pôr isto tudo dentro de caixas. E se há coisa que a inovação exatamente não é, é uma coisa dentro de caixas. E se há coisa que a inovação vai ser, é algo que vai sair fora das caixas. Portanto, eu hoje não vos vou fazer caixinhas, quadradinhos, nem de grandes desenhos, nem de grandes esquemas. Eu vou-vos dar, espero eu, motivos para vocês usarem os vossos martelos e partirem as caixas de onde me estão a querer meter hoje, em termos de raciocínio. E a primeira coisa que eu vou fazer é pedir o comando... Mail de... Está aqui. Obrigado. Portanto, vou passar rapidamente para aquilo que o Turismo de Portugal está a fazer, porque a inovação para nós é uma coisa importante. Estamos a fazer algumas coisas que eu acho que vocês devem saber, mas, essencialmente, quero depois partilhar convosco três ou quatro ou meia dúzia de ideias, coisas que estão verdadeiramente a mexer, para as quais eu não faço ideia do que é que vai ocorrer, não faço ideia qual é o impacto que vais ter no turismo ou na vida de todos nós, mas acho que é daí que vão vir as ideias interessantes do futuro. Portanto, não é este portão, há de ser este. Primeira coisa, o turismo é um setor enorme, cheio de oportunidades. 1.100 milhões de viajantes internacionais este ano, e até 2030 vão chegar a cerca de 2.000 milhões de turistas. Portanto, grande. Segunda coisa, em Portugal, também é grande, é muito importante, estes números são normalmente muito comentados. Só para vos dizer que, mesmo à escala nacional, o turismo é um setor com imensas oportunidades, vale a pena aplicarem a vossa cabeça inovadora a olhar para o turismo. Segunda mensagem sobre o turismo, é o setor mais competitivo que eu conheço, e olha que eu conheço bastantes. Pensem só nisto. Um viajante, um turista, quando começa a pensar em viajar, tem à sua disposição, à partida, quase sem restrições, um visa a mais aqui ou a colá, 217 países e territórios. Cada um desses países tem várias regiões turísticas que se promovem autonomamente. Portanto, pelas minhas contas, há cerca de 15.000 destinos à disposição de qualquer consumidor, e à distância de um clique. Ao mesmo tempo, todos os países, quase sem exceção, têm o turismo como atividade estratégica de desenvolvimento para a sua economia. Portanto, do lado da procura e do lado da oferta, total, mas total competitividade. Eu não conheço nenhuma atividade onde isto seja assim. Portanto, se é um setor grande, vimos há bocado, é também um setor hipercompetitivo. Ou seja, quem tiver a olhar para ele, tem que se mexer muito mais depressa com os concorrentes, ou vai estar, basicamente, tramado. E então, isto gera o quê? Gera uma data de ideias, e as coisas que eu ouço falar, quando ouço coisas de inovação no turismo, é, há muitas oportunidades para melhorar a experiência do turista. Há muitas oportunidades para criar redes locais de vários serviços, de várias coisas que se podem combinar e tornar isso mais interessante para o turista. Há várias coisas que nos ajudam a mexermos mais facilmente, desde os aviões, aos automóveis, aos Ubers, o que seja, a mobilidade é uma grande área para a inovação. Sim, sim, há imensa coisa que se pode fazer no turismo, mas estas são as coisas das quais já se pode falar. Aquelas são caixas. O que nós temos feito no turismo de Portugal, e são os únicos dois slides verdadeiramente chatos que eu tenho aqui, é que, reconhecendo que ou inovamos enquanto setor, ou morremos, deixamos de ser competitivos, isto também é verdade para o turismo, identificámos no ecossistema do empreendedorismo os sítios onde nos pedíamos envolver, definimos quatro coisas que são importantes fazer, facilitar a inovação, torná-la fácil, no sentido literal do termo, fácil, barata, rápida, estimular uma cultura, porque as nossas escolas e este tipo de eventos cada vez mais ocorram, tornar mais fácil também o financiamento, e estimular o ecossistema do empreendedorismo participando, fazendo isto, no fundo, colaborando com várias aceleradoras e várias incubadoras de empresas, com dinheiro, com mentoring, com atenção, para que cada vez mais empresas no turismo possam ser incubadas. E os resultados, isto não tem muito tempo, isto tem para um ano e meio de execução, os resultados são muito, muito, muito animadores. Cerca de 40% das empresas startups criadas em Portugal nos últimos dois anos, têm a ver, direto ou indiretamente, com o turismo. Com o turismo, há bocado eu não falei, mas são 15% do PIB, mais ou menos, portanto, têm duas vezes e meio o peso que têm na economia como um todo. E dessas 40%, mais de metade, são startups feitas por estrangeiros em Portugal. Portanto, Portugal está a conseguir atrair, têm o ambiente, têm as oportunidades, têm os apoios e têm, obviamente, o clima e o surf e a simpatia das pessoas, tudo isso, capazes de atrair toda a gente. Portanto, estamos nisto tudo e estamos, desde há um mês atrás, penso que isso também deve ser aqui um motivo de satisfação e de mobilização, estamos a preparar já a edição do Web Summit 2016, 2017, 2018 e quem sabe mais. grande motivo de mobilização de toda a energia empreendedora e inovadora em Portugal. Portanto, fazemos isto tudo. Já há uma data de exemplos de startups que eu depois posso falar no Coffee Break, se quiserem. Mas tudo isto, como eu dizia, são as caixas. É aquilo que já se faz, a descrição do passado. Não é possível pensar sequer a inovação se não houver uma maneira de ver um bocadinho melhor aquilo que pode estar à nossa frente e a forma como isto tudo se vai desenvolver. E a verdade é que toda a tecnologia se desenvolve exponencialmente. Esta lei é muito conhecida. Diz que basicamente a velocidade de processamento para cada mil dólares de investimento em capacidade de computação duplica a cada 18 meses. Foi uma lei que esteve válida basicamente durante 45 anos. Este é o custo de produção de energia elétrica via solar. Cada mais ou menos 28 meses passa a metade. Também é exponencial. E porquê é que eu trago aqui estes exemplos? Porque quando se diz que a tecnologia e aquilo que está a mudar o nosso mundo têm esta base exponencial, ninguém sabe bem o que é que isto quer dizer, mas eu vou-vos explicar. E vou-vos explicar usando um exemplo simples da força exponencial destas evoluções. De todas as tecnologias, que em Mildred dizia muito bem, que se juntam, todas elas são incrementais, todas elas têm regras mais ou menos exponenciais, juntam-se, portanto, é uma exponência de exponência. É uma força brutal. Mas o que é que isto quer dizer? Então vou-vos usar este exemplo da gota d'água, que cai de minuto em minuto, mas cai com uma intensidade que cresce exponencialmente. Cai uma gota de um milímetro cúbico. Um minuto depois cai em duas, um minuto depois cai em quatro, um minuto depois cai em oito, por aí fora. E agora imaginem aqui este armazém, que pelas minhas contas há bocado tinha cerca de 16 mil metros cúbicos. Agora imaginem dez armazéns como este, direção ao rio. Agora imaginem dez pisos desses dez armazéns. Ainda estão a imaginar? Agora imaginem quatro desses edifícios. Conseguem imaginar? As gotas estão a cair àquele rito. Quanto tempo acham que demoram a encher estes quatro edifícios de dez pisos, com dez armazéns em cada piso? Alguém tem uma ideia? Arrisquem! Menos de uma hora. Isso é impressionante, mas o mais impressionante não é que demore 60 minutos a encher esta massa enorme, é que quatro minutos antes dessa hora só estão cheios 3% do volume total. Ou seja, se é verdade que a tecnologia é incremental, quer dizer que quatro minutos antes de eu morrer afogado, eu sinto uma ligeira umidade nos tornozelos. E, portanto, aquilo que vamos falar agora é que o que está a mudar, muitas destas coisas falam-se já há algum tempo, mas a verdade é que podem estar a quatro minutos de ser realidade. Primeira coisa, ah, estes são os slides que mostram o tamanho das coisas, primeira coisa, a biotecnologia. Fala-se nisto há anos. Duas aplicações muito claras disto. produção de alimentos, imaginem o que é que seria, o que é que significa, o que é que significa para o turismo, o que é que significa para as vossas ideias, o mundo em que não haja, em que deixe de haver escassez de alimentos. Segundo, a grande aplicação da biotecnologia, esperança em média de vida. Isto vão ser os jovens do futuro. a biotecnologia vai conseguir fazer com que a esperança em média de vida cresça, mas cresça significativamente nas próximas décadas. E eu vou-vos dar exemplos práticos, concretos, de empresas que já estão a trabalhar nesta área. O que é que isto significa para o turismo? Se as pessoas que hoje têm 80 ou 90 anos, estiverem em saúde e alguma mobilidade, que tipo de turismo vou fazer? Como é que eu devo adaptar-me? O que é que significa para as vossas ideias fora do turismo? Segundo, a grande força exponencial, robótica. Fala-se nisto há décadas. Eu era miúdo e lia livros com robôs semi-mágicos. A verdade é que isto já chegou. Vejam, é para isso que servem os smartphones nas conferências, vejam no YouTube o que faz o Now, um computador com que eu já falei e falei longamente e que me conta piadas e percebe as minhas ironias, por exemplo, ou o azimo da onda. Vejam online o que estas máquinas já fazem. O que é que isto significa para o turismo? São estes os novos barmen? São estes as máquinas que vão estar a fazer as camas ou limpar os quartos? Nos negócios que vocês estão a pensar a fazer? A robótica tem importância? Empregados que não se queixam, que trabalham 24 horas, que em princípio não terão sindicatos, embora já vamos ver à frente que a inteligência artificial pode mudar isso, mas para já são bastante mais, menos reivindicativos. Como é que será a nossa relação com estas máquinas? Isto vai acontecer, portanto eu não sei se tem razão daqui a seis meses, daqui a seis anos, vai acontecer. Terceira coisa, a sharing economy, já falámos aqui hoje, está a revolucionar já muitos modelos de negócio, mas é só o princípio. E é baseado nesta ideia simples, que as pessoas não precisam dos instrumentos, precisam dos resultados. Portanto, não se tem que ser dono dos instrumentos, tem que ter os resultados ao alcance. Isto vai revolucionar muitos modelos de negócio. E no turismo já começou, é no turismo, aliás, que estão os exemplos melhores, da Airbnb e da própria Uber. Também já se falou nisto aqui hoje, Internet of Things. Internet of Things vai revolucionar muita coisa, mas há uma que me interessa particularmente. Isto não se vê nada, é de propósito para vocês terem que expressar os olhos. Tudo vai estar a produzir dados, é possível em tese saber tudo sobre todos e a minha dúvida é, no dia em que se saber tudo sobre todos, no dia em que se saber tudo sobre o consumidor e o seu padrão de comportamento e as suas motivações, o que é que acontece ao marketing tal como nós o conhecemos? Todas as empresas sabem tudo sobre o consumidor a cada momento. O que é que acontece ao marketing? Como é que vocês vão conseguir inventar, inovar um produto que seja diferente e que faça a diferença na vida das pessoas? Não tenho, sobre nada destas coisas, respostas, porque senão estaria a fazer caixas. Estou a provocar discussão. Este bonito instrumento foi, acreditem ou não, totalmente impresso em 3D. As impressões 3D que eu já vou já são relativamente comuns, desde coisas como armas, não muito bom, ou órgãos, muito bom, são impressas em 3D. O que é que isto faz ao turismo? Será que ao invés de andar numa loja de souvenirs, recebo um fecheiro e imprimo em casa, com o meu Santo António, a minha Torre Eiffel? Outras aplicações um bocadinho mais sérias? Aos vossos negócios, às vossas ideias, conseguirem imprimir coisas quase sem limite, o que é que muda? O que é que faz à parte física? O que é que faz à logística? Eu deixo de transportar coisas e passo a transportar fecheiros. Transportar. Está na cloud, nem transporto nada. Tem um acesso qualquer. O que é que isto vai fazer aos negócios? E a famosa, grande, sempre, o bicho papão da inteligência artificial. No último ano, não sei se repararam, pessoas tão inteligentes e tão influentes como o Steve Hawking ou o Elon Musk vieram dizer que isto pode ser o fim da humanidade. Não faço ideia. Mas se estas pessoas inteligentes pensam que isto pode ser tão importante, é melhor estarmos atentos ao que é que isto significa de facto. E não é mais do que uma enorme capacidade de processamento e de aprendizagem autónoma. Portanto, o que estão a acontecer a máquinas que conseguem aprender. sobre tudo isto, para que não pensem que se eu estou a falar da humidade nos tornozelos pode ser bastante mais. Sobre tudo isto, eu vou-vos dar exemplos. Já está a acontecer. O futuro é hoje, de facto. Deep Mind, há alguns já da mente ter ouvido falar, até porque foi comprada pela Google o ano passado. Empresa inglesa de inteligência artificial. Conseguiu sozinho aprender a jogar 50 jogos de consola. Sozinho. E parece que é bom. E este deve ser a aplicação mais estúpida de todas as que poderá fazer. Portanto, Deep Mind existe e é um negócio sucessivamente interessante para a Google o comprar. VIV. VIV, interface inteligente de tudo, nomeadamente baseada em voz. É dos mesmos criadores de uma coisa que muitos de vocês têm no bolso, dentro do iPhone, chamado Siri. Quando perguntam a esses senhores o que é que é a Vive, ele diz, a Vive é basicamente o Siri em bom. Portanto, o que o Vive consegue interpretar das nossas palavras, das nossas gestos, dos nossos movimentos, da nossa linguagem não verbal, etc., põe o Siri em um canto. E vão ser interfaces de comunicação com todas as máquinas, com todos os devices. Blue River. Uma empresa de agricultura. Basicamente, dizem que querem juntar computer vision com robótica. na prática, o que fazem é uma monitorização tão rigorosa do crescimento das plantas, e estamos a falar em campos de hectares e hectares, e fazem monitorização das plantas uma a uma e tratam-nas individualmente. Resultado, o yield em média cresce 180%. Por isso, pode não haver fome, de facto, no futuro não muito longínquo. Veniam. Gosto muito disto porque primeiro é uma empresa portuguesa e depois porque faz um trocadilho interessante. Eles não trabalham na Internet of Things, eles trabalham na Internet of Moving Things. Usam os hotspots dos automóveis, nomeadamente dos autocarros, mas podem fazê-los com carros privados também, para fazer um gigantesco network de Wi-Fi nas cidades. É uma empresa do Porto e está a correr muito bem. Esta é das mais interessantes de falar. Palantir. Quem já tinha ouvido falar de Palantir? É natural porque eles não querem que se fale muito. É das empresas mais poderosas em processamento de dados e diz-se, eu tentei descobrir, já fiz algumas perguntas e acho que na sequência disso tenho o telefone sob escuta, porque diz-se que são a força por trás da NSA. Estes senhores têm capacidade de processamento absolutamente ilimitada. Uma coisa que chega a ser assustadora. Mas isto para dizer o quê? Que eles usam a Internet of Things e outras formas que não sei se serão totalmente legais de obter informação para criar aquilo que eles chamam gestão de sistemas críticos. E se eu já ouvi eufemismos, este é certamente um deles. Calico. Calico quer dizer California Life Company. Tem alguns acionistas conhecidos como o Larry Page e Calico basicamente diz que no espaço de 10 anos as pessoas vão viver até aos 150. E não estão a brincar, aparentemente. 150 anos. perceberam já os mecanismos de envelhecimento e vão combatê-los. É simples. Só que há gente, negócios, gente importante, coisas grandes a trabalhar nisto. E o Bitcoin? O Bitcoin tem muitas coisas interessantes que muita gente ouviu falar, mas o mais interessante de tudo é que está baseado numa tecnologia chamada blockchain. E quem viu Economist a semana passada até nem preciso dizer muito mais. O blockchain pode ser uma revolução autêntica na forma de fazer circular informação sensível como sejam registros, moeda. Blockchain pode mudar a vossa ideia de negócio brutalmente. Se precisarem de criptação inteligente com um registro absolutamente à prova de bala. Bem, não devia dizer isto, à prova de bala até agora. Parece que é uma ideia absolutamente genial. Para além de que tem aquela história fabulosa de ter sido inventada por uma pessoa que ninguém sabe o que é, quem foi, ninguém sabe, que se atribuiu o nome de Satoshi Nakamoto, se não estou aí eu. Provavelmente não é japonês, provavelmente não é uma pessoa só, não sei. A história de início é muito gira, muito interessante, mas o futuro desta ideia será provavelmente ainda mais interessante do que a história. E, portanto, temos de voltar à terra. Isto tudo, para o turismo e para os negócios que nós, enfim, provavelmente estamos a pensar mais no dia a dia, tem algumas coisas um bocadinho mais terrenas. A primeira é que se nós somos seres sociais desde sempre, agora estamos a tornar-nos seres das redes sociais, mas isso é muito, muito mais do que o Facebook e o Twitter. Este gráfico, este não é só para vocês não conseguirem ler, é porque isto começou por ter 5 ou 10 nomes e agora tem estes. E isto é um mapa produzido 15 em 15 dias, imaginem, por um banco, um banco especializado em transações no mundo digital e que tem que explicar aos seus clientes onde é que estão as oportunidades e para explicar sinto-lhe necessidade de fazer um mapa. E esse mapa de 15 em 15 dias aumenta. E agora, tudo o que está à volta das redes sociais é isto. E provavelmente já está desatualizado e se calhar nunca estará completo. Portanto, o que nós temos que entender a forma como as redes sociais são alimentadas e alimentam e se alimentam a si próprias exige uma capacidade de adaptação brutal aos novos serviços que à volta das redes sociais mais maiores e mais influentes estão a gerar. Daqui, desta panóplia de coisas que vocês não conseguem ler, mas eu depois deixo isto com a organização para quem quiser ver nome a nome, daqui vão nascer os Facebooks do futuro, não tenho dúvida. Veste a saber onde. para dizer, temos que conhecer aquilo que se chama redes sociais, no fundo, é uma teia enorme de atividades, de gestões, de insights, todos eles sociais, todos eles a contribuir para o mesmo, mas altamente diversificados. Aqui não vos vou amassar muito, até porque estas tendências já são, já fiz isto há uns meses, eu acho que já estão desatualizadas. Os snapshots, os vines, este último menos conhecido, a Whisper, quando me permite mandar mensagens anónimas, portanto é o Snapchat levado ainda a uma, todos nós imaginamos para o que é que possa servir, mas há um dia alguém a inventar um negócio sobre isto interessante. Estamos cada vez mais móveis, é mais ou menos evidente, vocês estão todos aqui a fazer coisas, não é porque a minha conversa não tem interesse nenhum, mas vocês estão a fazer coisas todas no telefone, porque sim, porque podem. E há números incríveis, incríveis sobre o que vai acontecer no mercado mobile, isto é mais ou menos de lugar comum, não os vou amassar, talvez não saibam isto no mercado mobile. Já há sites que só estão no mobile, ou que estão essencialmente no mobile, que têm audiências mensais superiores a muitas televisões. É o caso do Yelp. quem é que é que usa o Yelp? Alguns. Depois disto vão usar mais. Basicamente é uma espécie de wiki, ajuda de informações sobre tudo, sobre cidades, serviços, etc. Muito interessante a ideia, está a crescer loucamente. Passei estes... Ah, já estou atrasado. Passei estes 20 minutos a falar-vos de tecnologia, de coisas modernas, de coisas que vão acontecer, não sei o que mais. Será que será tudo tecnologia? Sim, será muito tecnologia, mas, paradoxalmente, quanto mais tecnológico for o nosso mundo, mais importante se torna conseguirmos torná-lo, eu ia dizer humano, mas pelo menos humanizado. Portanto, neste mundo em que tudo vai ocorrer a esta velocidade, com este conhecimento, com esta transparência, com esta possibilidade, é absolutamente fundamental conseguir continuar a contar histórias. Portanto, estamos aqui entre humanos, a discutir uma coisa que se vai passar, se vai passar, quer queiremos, quer não, mas aqui temos que nos parar e centrar e pensar como é que nós vamos conseguir manter a componente humana da nossa interação, porque este aspecto das histórias tem crescentemente sido o fator que mais eficácia tem trazido ao relacionamento online. Eu vou dizer de outra maneira, se alguém quer utilizar bem as evoluções digitais que estão a acontecer, tem que ser cada vez mais humano. A Google, sim, a Google, que é dona do YouTube, publica uns dados muito interessantes sobre os vídeos que são vistos e, como sabem, eles controlam o momento em que as pessoas deixam de ver o vídeo, onde as pessoas deixam de estar interessadas no vídeo que estão a ver e conseguem saber, ao rigor, ao segundo, em que segundo se deixou de ver aquele vídeo. e é espantosa a relação entre a capacidade daquilo que eles chamam engagement rate do espectador do vídeo e a criatividade e a história que está a ser contada. Cada vez mais, capacidade de contar histórias e de relacionar, nos relacionarmos humanamente uns com os outros é o que vai fazer a diferença. Portanto, no meio disto tudo, pode parecer paradoxal ao fim de 20 e tal minutos, mas o que eu quero que vocês retenham é que é a vossa humanidade que vos vai tornar toda esta tecnologia útil. e já agora um bocadinho mais quentinha. E a minha mensagem final é outra vez a da humidade nos tornozelos, é que o futuro já chegou, está aqui, agora. Em relação a este tipo de coisas nós podemos sempre ter duas atitudes. Esta, achar que isto não é nada connosco, que isto é capaz de não ser no meu tempo, esta semana não e tal. Ou pensar que isto, para além das ameaças, que isto traz à nossa vidinha e à nossa zona de conforto, traz o mundo de oportunidades, muitas delas do turismo, não te esqueçam. Mas eu não queria ver muita gente nesta posição, até porque isto é perigosíssimo de vários pontos de vista. Muito obrigado. João Coutinho de Figueiredo, por esta abordagem disruptiva que nos deixou todos a pensar. que nos deixou, não te esqueçam, mas eu não me deixou, mas eu não me deixou, mas eu não me deixou. Obrigado.